olha aí pessoal que apareceu de novo aqui em casa de vez em quando aparece uma bicha dessas e aí o pessoal morre de medo dessas cobras acham que ela é venenosa que se morder é só um tapa mas na verdade não é isso que acontece não essa cobra é uma cobra coral falsa que ela só de uma cor ela tem a cabeça preta essa cobra ia dar mais ou menos um meio metro de comprimento e ela está num local aberto cobras não gostam de locais abertos ela não não possa se esconder ela já está começando a ficar impaciente aqui em casa tem uma cadela e a cada ela estava fazendo maior ao e com essa cobra aí ainda chegou até pegar ela e dar uma sacudida mas eu tomei não deixei não e eu vou daqui a pouco pegar ele e soltar soltar lá no mato onde ela possa ter mais uma chance de sobrevivência interessante que existe umas simpatias aqui hoje mesmo eu vi muito movimento em torno de da cobra porque tem umas mulheres aqui e aí elas já começaram a dar nó na ponta do vestido dizendo que era pra amarrar a cobra pra que ela não saísse não fugisse fugir eu não sei mas ela achou aqui no local que ela tá tentando se se ocultar tá tentando cavar pra entrar só que aqui não tem não tem buraco onde ela possa se esconder mesmo o ambiente aqui é é de pissarra e ela tá aqui tentando se esconder de todo jeito a cobrinha é bem significativo essa daqui já adulto eu já tinha gravado uma goipeba aqui em casa ou goipeba que o pessoal chama é assim que chama essa cobra aqui na região mas ela era pequena ainda era uma cobra jovem pra efeito de comparação vou até pegar a ferramenta que eu peguei a outra aqui só pra vocês verem que eu vou marcar o outro vídeo pra vocês olharem também pra efeito de comparação a outra que eu peguei peguei essa pazinha aqui e ela ficou dentro da pazinha e não chegava nem a transbordar a pazinha essa daqui olha dobrada dobrada a pazinha aqui ela passa para os dois lados mesmo ela tanto com uma dobra ali no no finalzinho da cauda pois é agora eu vou pegar essa cobra aqui essa falsa coral e vou soltar lá é isso